Bom dia, boa tarde e boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo sobre o seu pagamento do auxílio emergencial Caixa paga parcelas de R$ 600,00 e R$ 300,00 para o novo grupo hoje, hoje aí no domingão tem pagamento também pessoal Vou ler a matéria para vocês aqui, deixar algumas coisas claras para vocês Então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal que está chegando agora, ative o sininho e receba notificações Muito obrigado pelo carinho de várias pessoas, fico muito grato, se eu estiver ajudando uma pessoa eu fico feliz demais, muito feliz mesmo pessoal Então todo dia de manhã eu faço vídeos relacionados ao seu pagamento do auxílio emergencial, PIS, PASEP e FGTS emergencial Beleza? Que o canal aqui é de outro assunto, de Android, tutoriais Android, unboxing de produtos eletrônicos, review de produtos eletrônicos, dicas para o seu Android Enfim, só que o pessoal me pediu, então estou fazendo aqui todo dia de manhã vídeos relacionados ao pagamento, aos benefícios Até que a pandemia passe, beleza? Caixa deposita neste domingo dia 6, uma nova parcela do auxílio emergencial Que pode ser de R$ 600,00 ou R$ 300,00 dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado Então dependendo de quando você foi aprovado aí, você vai pegar entre parcelas de R$ 600,00 ou R$ 300,00 O pagamento de hoje é para aniversariantes de setembro que não estão inscritos no Bolsa Família Entenda como funcionam os diferentes pagamentos e confira o cronograma completo O dinheiro depositado hoje, por enquanto, fica disponível apenas para transações digitais no aplicativo Caixa Tem Saques e transferências serão liberados em 20 de janeiro Quem recebeu a primeira parcela do auxílio em abril, deve chegar agora à oitava parcela A terceira do auxílio extensão ou auxílio residual como é apelidado E quem recebeu a primeira em maio, alcançará a sétima parcela, a segunda da extensão Isso significa que o valor será de R$ 300,00 ou R$ 600,00 para mulher e chefes de família Pessoas que começaram a receber a partir de julho ainda receberão uma das cinco primeiras parcelas Portanto, o valor continua sendo de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 para mulher e chefes de família Como alguns cadastros foram bloqueados para reanálise, é possível que você esteja com parcelas atrasadas ou acumuladas Então está aí o calendário do ciclo 5, né? Hoje, dia 6 de dezembro, recebe quem nasceu em setembro E isso só está liberado para depósito em conta da Caixa Caixa Tem, né? No caso aí E essas pessoas que nasceram em setembro Estão com dinheiro liberado dia 6 de dezembro Que é hoje aí para depósito no Caixa Tem Vão poder sacar só dia 20 de janeiro Saque ou transferências Para essas pessoas que nasceram em setembro Só dia 20 de janeiro Mas está liberado aí para você pagar uma conta Enfim, beleza? Saques do ciclo 3 e ciclo 4 Estão liberados Desde sábado, dia 5 Todos os beneficiários que não são do Bolsa Família Podem sacar as parcelas do ciclo 3 e ciclo 4 Ontem fiz um vídeo aí falando Que tinha se encerrado o pagamento do ciclo 3 e ciclo 4 A Caixa já pagou os depósitos em conta E os saques Agora, quem ainda não sacou porventura Entre o ciclo 3 e ciclo 4 Já pode estar sacando qualquer data Nascidos de janeiro a dezembro Beleza, pessoal? Próximos ciclos de pagamento Serão 6 ciclos no total A cada um deles Todos os beneficiários Recebem uma nova parcela Seja de R$ 600 ou R$ 300 Conforme o mês de aniversário Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família Este público recebe dentro do calendário do próprio programa Aqui é o ciclo 6, tá pessoal? Se vocês quiserem dar pausa aí para ver O ciclo 6 começa a ser pago dia 13 de dezembro Já está próximo aí Então, durante os pagamentos do ciclo 5 Vai começar também o ciclo 6 Então, vai ser pagamentos simultâneos Entre o ciclo 5 e ciclo 6 também Beleza? Como estava sendo do ciclo 3, ciclo 4 e ciclo 5 Agora, o ciclo 5 e ciclo 6 Vai chegar o momento aqui Que vai ser simultâneo também Os pagamentos, beleza? Outra coisa que eu gosto de frisar É isso aqui Eu leio todas as vezes que eu faço vídeo Eu leio para muita gente nova No vídeo, no canal Então, eu sempre leio aqui Alexandre, quantas parcelas eu tenho que receber? Quantas parcelas eu vou receber no total? Quantas de 600 eu vou pegar? Quantas de 300 eu vou pegar? Então, eu vou ler aqui para vocês A quantidade de parcelas no total Que a pessoa terá direito Depende do mês em que ela começou a receber o auxílio O máximo são 9 parcelas Sendo as 5 primeiras de 600 E as 4 últimas de 300 Então, está aí pessoal Quem recebeu a primeira em abril Recebe 9 parcelas no total 5 de 600 e 4 de 300 Quem recebeu a primeira em maio Recebe 8 parcelas no total 5 de 600 e 3 de 300 Quem recebeu a primeira em junho Recebe 7 parcelas no total 5 de 600 e 2 de 300 Quem recebeu a primeira em julho Recebe 6 parcelas no total 5 de 600 e 1 de 300 todas as pessoas que começaram a receber o auxílio emergencial em agosto em diante terão apenas as 5 primeiras parcelas de 600 reais não receberão parcelas do auxílio extensão de 300 reais no ciclo 6, o último previsto pode haver o pagamento de até 4 parcelas de uma vez para completar os 5 depósitos mulheres, chefes e família têm direito a duas cotas portanto, as 5 primeiras parcelas são de 1.200 enquanto as 4 últimas são de 600 reais saques do auxílio de 300 reais para o Bolsa Família desde a última segunda-feira todos os do Bolsa Família que têm direito ao auxílio extensão podem sacar a terceira parcela de 300 reais não é possível acumular integralmente os pagamentos do auxílio do Bolsa Família se o valor do Bolsa Família é inferior a 300 você vai receber parcelas de 300 se for superior de 300 vai receber o valor do Bolsa Família então, aí a terceira parcela do auxílio extensão do Bolsa Família já está liberada, lógico, né? do NIS 0 ao NIS 9, está liberada aí e a quarta parcela, já vou mostrar o calendário para vocês os beneficiários podem sacar o dinheiro por meio do cartão do programa Bolsa Família, cartão cidadão ou por crédito em conta na Caixa a partir de dezembro, um novo grupo do Bolsa Família receberá o dinheiro em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem mas continuará podendo sacar com o cartão do programa ou com o cartão cidadão a quarta e última parcela do extensão será liberada entre os dias 10 e 23 de dezembro conforme o dígito final do NIS então, tá aí, pessoal o calendário da oitava, da nona parcela do auxílio emergencial ou a quarta do auxílio residual ou extensão como foi apelidado então, esse aqui é o último pagamento do auxílio emergencial do Bolsa Família que começa mais cedo esse mês por causa do Natal, de novo, né? começa dia 10 então, dia 10 aí, finalizou pega a primeira parcela aí beleza? o primeiro lote, né? no caso então, tá aí pra vocês aí, beleza? vou ficando por aqui deixa aquele seu like se inscreve no canal ative o sininho e receba notificações de novos vídeos tendo mais novidades, né? se for novidade de extrema urgência normalmente eu sempre faço esse vídeo de manhã se for caso de extrema urgência à tarde eu também posto, às vezes, vídeo relacionado mas lembrando que o canal é de outro nicho, beleza? um abraço fiquem com Deus e fui! tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau Obrigado.